Fala pessoal, Chico na Bota, André Notícias Acontece, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto igualmente a todos os inscritos de ontem, de hoje e de sempre. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, compartilha, critica, elogia, estou esquecendo do cenário, né? Perdão. Critica, elogia, dê o seu joinha, se inscreva, clica no sininho para ter novidade de vídeo novo, novidade de temas de vídeos novos no caso. E claro, compartilha que é muito importante também. Nessa leva de novos assuntos aqui, grandes eventos em Iberão Preto, região para outubro, para setembro e para agosto de 2019. Bom, é o seguinte, dia 27 de agosto, eu não gosto de usar ficha, porém é muita informação, tem que nortear o trabalho. Dia 27 de agosto, portanto a próxima quarta-feira se não me engano, e deve ser um tema específico que eu ainda não fiquei sabendo, esqueci de perguntar na correria, me perdoem. Mas deve ser esse o nome do filme, 40 graus, filme que vai ser exibido no Sesc em Iberão Preto, próxima quarta-feira, de graça. Lembrando que tem que pegar o ingresso antes. Muito bem, grande destaque, para setembro, nos dias 3, 10, 17 e 24 de setembro de 2019, tem filmes estrangeiros sendo exibidos no Sesc Ribeirão Preto, com um tema que eu ainda não sei qual é, por sinal. E de graça, tem que retirar o ingresso antes, as sessões são a partir das 8 horas da noite, certo? Então vai ter filme italiano, filme argentino, por sinal, enfim. Então se você mora em Ribeirão Preto, na região, quer ver um filme diferente, um filme bom, por sinal, eu não conheço os filmes, mas pelo que falaram parece que é bom. Não Silvio Santos, é, o pessoal fica imitando, olha só, Adolvio, Adolvio, é bom, é muito bom, deve ser isso. É o seguinte, então, Rua Tibirissá 50, ou pesquise sobre a página do Sesc na internet, mas para pegar o ingresso tem que ser pessoalmente. Então é isso, pessoal, teatro, cinema, escolas, eventos, cursos, palestras, gente, falar que Ribeirão Preto não tem evento, estão brincando comigo. Chique na bota, uma boa noite, bom descanso, eu volto já no próximo vídeo. Uou!